Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News, como está aqui na descrição ao lado, tá bom? No vídeo de hoje, venho falar sobre o auxílio doença e o INSS. O que você deve saber sobre isso? Lembrando que sempre está na descrição aqui deste vídeo ou de qualquer outro vídeo, todo o assunto que eu falo sempre está na descrição, o link do site, para que vocês possam conferir as informações com mais calma, para que vocês possam entender melhor o assunto, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com vocês sempre e muito obrigada por estar aqui. Vamos lá, Verusa, para de conversar e vamos ao que interessa, que é a notícia. O auxílio doença deve ser incluído na aposentadoria por idade no INSS. A 6ª Vara Previdencial Federal de São Paulo decidiu provisoriamente que os benefícios por incapacidade sejam contados como carência para a aposentadoria do INSS. A decisão é válida para todo o país. Atende ao pedido de uma liminar apresentada em ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. A carência e o período obrigatório é de 180 dias ou contribuições mensais de 15 anos. Efetivamente, paga para o órgão previdenciário. Ao cumprir a carência, o segurado pode se aposentar por idade desde que complete 60 anos homens e 60 anos mulheres e 65 homens. Para ser aproveitado na carência, o período de afastamento por doença precisa estar intercalada com a contribuição. Isso quer dizer que o segurado que receber alta da perícia médica da Previdência precisa fazer ao menos mais um recolhimento ou ter voltado a trabalhar com carteira assinada. Para o INSS, os benefícios por incapacidade como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez somente são contados como tempo de contribuição para assegurados que já completaram a carência. Já nas aposentadorias por tempo de contribuição que não têm idade mínima, o trabalhador pode, por exemplo, utilizar o tempo de afastamento para cumprir o período de recolhimento necessário para receber o benefício que é de 30 anos ou 35 anos para homens e mulheres, respectivamente. Nessa situação, o direito é recolhido sem a necessidade de intervenção da justiça. O INSS só realizará essa contagem administrativamente para moradores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ou onde o direito for recolhido pelo STJ, Superior Tribunal da Justiça. A restrição a esses estados ocorre porque, ao julgar o caso, o STJ limitou os efeitos da decisão à área atendida pelo TRE4, Tribunal Regional Federal da região. A situação do sul do país pode indicar que a decisão judicial federal paulista poderá, mais adiante, ser limitada à área de situação do TRF3, ou seja, São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A decisão liminar é semelhante, já foi aplicada no TRF2, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas o INSS não cumpre a ordem nos postos porque ainda não está recorrendo. A ANGU, Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria Regional Federal da Terceira Região, informou que foi intimada da decisão nesta sexta-feira. A Procuradoria da ANGU disse que irá apresentar recursos cabíveis a fim de caçar essa decisão. Então, se você mora nesses estados, se você está com alguma dúvida, porque às vezes eu não sei explicar aqui corretamente, mas está aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam ir lá com calma e ficar mais informado, tá bom? Sendo que isso é um liminar, pode a qualquer momento ser suspensa pelo STJ, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do assunto. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se assim, meu Deus, permitir. Tá bom? Tchau!